Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está na sexta questão de um total de 10. As questões eu coloco aqui as terças e quintas para que vocês acompanhem. Não se esqueçam de se inscrever para receber essas novidades. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo e no blog do Matemadicas para que vocês acompanhem também por lá. Agora eu vou pausar a questão na tela, mas antes disso não se esqueça de se inscrever no canal. Pausando a questão na tela, você resolve e depois acompanha a resolução aqui, ok? E aí, conseguiu resolver essa questão? Digamos que ela é bem da básica da matemática, mas é uma questão bem legal mesmo. É o seguinte, vamos ler e ir colocando os dados. Leonardo, Giovanna e Erika estão treinando para um campeonato de resolução de cubos mágicos. O treino consiste em resolver 300 cubos, então o total de cubos são 300, que estão em uma caixa, todos com as cores de suas faças misturadas. Claro, se não tivesse, não precisava resolver. Leonardo resolve um cubo a cada 32 segundos, então Leonardo acaba a cada 32 segundos. Giovanna, a cada 18 segundos. E Erika, que é a iniciante, resolve um cubo a cada 1 minuto e 24 segundos. Então a Erika, que está começando, ela resolve em 1 minuto e 24 segundos. Mais 1 minuto tem 60 segundos. Mais os 24, vão ficar 84 segundos. Então a Erika resolve em 84 segundos. Vou colocar aqui embaixo para ficar tudo igual. Vamos continuar lendo. Os três iniciaram a resolução dos cubos ao mesmo tempo. E quando terminaram de resolver um, imediatamente pegaram o outro da caixa e iniciaram a outra resolução. No momento em que os três terminaram a resolução de um cubo ao mesmo tempo na caixa, ainda restará um número de cubos igual a... É o seguinte, esse problema é de MMC e a gente vai precisar saber um instante em que os três voltam a se encontrar para começar a resolver ou terminar a resolução ao mesmo tempo. O Léo, ele termina, ele resolve a cada 32 segundos. A Giovanna, a cada 18 segundos. E a Erika, a cada 84 segundos. A gente tem que achar um mínimo múltiplo comum desses três números. Aqui, ó. 84, 32 e 18. O MMC entre esses três caras. E a gente vai achar um número. E esse número é o tempo em que os três vão começar novamente a resolver outro. Porque cada um termina em um tempo. Então, enquanto um terminou, o outro está no meio. Enquanto o outro está no meio, o outro já está começando. É assim por diante. E a gente achando esse MMC é um número comum dos três. Então, o Léo está aqui. Ou melhor, a Erika está aqui. O Léo e a Giovanna. Então, a gente tem que fatorar esses três números aqui achando o MMC. Dá por 2, que dá 42. 16. E 9. Dá por 2, que dá 21. 8. Esse aqui não dá. Então, vamos manter ele aí. Ainda dá por 2 esse 8. Por 2, dá 4. O 21 não dá. Vamos continuar. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Eu não copio os números embaixo para a gente não perder tempo. E aqui, os dois ao mesmo tempo dá para dividir por 3. Não tem problema se não for ao mesmo tempo. 3. 9 por 3. 3. 21 por 3. 7. Ainda dá por 3 esse daqui. Então, 3 de novo. 3 por 3. 1. O 7 é um número primo, então só por ele mesmo. Então, 7 vai ficar 1. Então, ficou esse número gigante aqui. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta, vezes 1, 2, 3 ao quadrado, vezes 7. Fazendo essa conta, que não precisa fazer, vai dar 2.016. Só por curiosidade. Mas é isso que ele quer? Não. Ele quer saber quantos cubos restam na caixa. E é o seguinte. A gente tem que ver, até esse tempo, quantos cubos cada um resolveu. Como? A gente vai dividir pelo número do tempo que a pessoa leva para resolver o cubo. Então, o Léo, de Léo, vai ficar 2 à quinta, que é esse numerão, vezes 3 ao quadrado, vezes 7, dividido pelo número do tempo que ele leva para resolver um cubo. Até aqui, resolveu quantos cubos ele resolveu. A gente não sabe. É só dividir esse número, ou esse aqui, por esse número. Então, está aqui, 32. Esse 32, se a gente fatorar, vai dar 2 à quinta. E aí, vai embora aqui, 32 é igual a 2 à quinta. Vai embora. E fica bem mais fácil se a gente não fizer a conta. Ele é um múltiplo, já vai sair direto. Vai sobrar aqui, 9 vezes 7. Olha que simples. 63. Então, o Leonardo resolveu 63 cubos. E a Giovana? Giovana, a mesma coisa. É esse número. O fatorado é esse, 2 à quinta, vezes 7, dividido por 18. 18 não é 2 vezes 9? E o 9 não é 3 vezes 3? Não é 2 vezes 3 vezes 3? Então, é o seguinte. Se é 2 vezes 3 vezes 3, a gente tira um 2 daqui. É só ir fatorando aqui. 18 por 2 vai dar 9. A gente usou um 2 daqui. Então, vai ficar 4. 2 elevado à quarta. 9 é o quê? 3 ao quadrado. Então, vai embora isso aqui tudo com isso. E aí, o que sobrou? Sobrou o seguinte. 2 à quarta vezes 7. 2 à quarta é 16. 6 vezes 7 vai dar 112. Então, a Giovana resolveu 112 cubos. Que era mais rápida. Por isso que ela resolveu mais cubos. E agora, por fim, a gente resolve da Érica, que é a mesma coisa. Dividido pelo tempo da Érica. Falei, Giovana? Mas é Érica. Então, vai ficar. 84 dá para dividir por 2. Vai ficar. Vamos tirar um 2 daqui. Vai ficar 4. 84 por 2 vai dar 42. Dá para dividir por 2 de novo. Então, a gente tira mais um daqui. Vai ficar 2 elevado à terceira. E 42 por 2 de novo. Dá 21. E aí, 3 vezes 7 é 21. Então, a gente tira 1, 3 daqui. Vai ficar 1. E esse 7. 3 vezes 7 é 21. 21 por 21 é 1. Então, sobrou aqui. 2 elevado ao cubo. Vezes 3. 2 ao cubo é 8. Vezes 3. Isso dá 24. Se você não entendeu essas passagens aqui, dá uma olhada nesse i aqui, que eu te explico a fatoração e você vai entender os cortes que eu fiz aqui. Se não, você pode dividir esse número por esse de baixo. Vai chegar nos mesmos valores. Só que você vai levar um pouquinho mais de tempo. Não tem problema nenhum. Mas é aí já a pergunta do problema. Não. O Leonardo resolveu 63. A Giovana resolveu 112. E a Érica, 24. Se a gente somar os três, vai ficar 112 mais 63 mais 24, que é o total de cubos que os três resolveram, vai dar 199. E qual é o total dos cubos da caixa? 300. Então, vai ficar 300 menos 199. 101 cubos que ainda restam na caixa. Isso está na alternativa E. E aí? Entenderam a resolução? Tirando a parte das contas, ela é simples. Lembrando que você precisa saber o que significa o MMC. Nesse caso aqui é um múltiplo entre os três valores. Ok? Se não, volta o vídeo e tenta entender o passo a passo. Se não, deixa aqui nos comentários que eu respondo a todos. Acompanhe os vídeos às terças e quintas. Está sempre no canal. Aulas ou resolução de exercícios. Não deixe de se inscrever e acompanhar todas essas resoluções, essas questões no canal. Ok? Muito obrigado e até a próxima resolução. Tchau!